Anteriormente em Seiden, tá louco? Benjamin desceu lá pra estender nossa estadia. Não vamos embora hoje, nem amanhã, que amanhã é quinta, só vamos sexta. Bom dia, estamos aqui carregando o carro, estamos saindo do hotel. Tchau, hotel! Até mais! Que lindo! Onde que nós estamos indo? No parque grande. Chegamos! E aí, Benjamin aqui. Então, uma das coisas que a gente precisava fazer era tirar o bote ali. Porque antigamente estava aqui, bem onde eu estou em pé. Mas, o problema com isso era o bote ficava aqui. E daí, beleza! Você não vai usar as velas. Mas, nós vamos usar as velas. Então, tinha que tirar. Por quê? Porque a vela, as cordas, segura aqui. E daí, isso pode ser trocado pra cá e pra lá. Dependendo da direção que está indo, e ventos, e um monte de coisa. Então, não dava pra o barco ficar aqui. Também atrapalhava essa saída. Então, eu pesquisei, procurei e achei uma sistema. E, recém coloquei essa primeira parte aqui. É, tipo, bem temporário. Eu só estou vendo onde vai ficar melhor, sabe? Mas, é assim. Ele conecta aqui, nesse ferro. E daí, ele conecta também aqui, nesse ferro. E daí, pode dobrar. Pra ficar, tipo, fechado. Viu como eu falei? Não está pronto. Só estou mostrando. Tem muita coisa pra fazer ainda. Mas, ele pode dobrar. Pra ficar mais curto. Caso tu não está usando. E, se tu vai passar aqui, pode dobrar pra lá, ou pra lá. E, daí, é mais fácil entrar por ali. E, essa é a história do Tá Louco. Oi, meu nome é Gabriele. Ele é o Benjamin. E, esse aqui, é o Teodoro. Uma família de três, formada por uma mãe brasileira, pai americano, e um menininho, que é a mistura perfeita das duas culturas. Ah, ainda menos importante, nossas filhas de quatro patas, Jenny e Pina. Com muita dedicação, trabalho e persistência, conseguimos comprar ele. O Morgan 462. Um barco à vela, que chamamos de lar, e demos o nome de Tá Louco. E, tudo isso vai ficar ainda melhor. Esse aqui é meu irmão Henrique, e essa é minha cunhada Evelyn. Eles toparam se aventurar com a gente, e nós cinco formamos a tripulação. O impossível? Ah, isso é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Seilin tá louco. Se inscreva no canal e faça parte dessa aventura. Cheguei bem na hora. Estamos fazendo os colchão, pra lá fora. É, não ficou perfeito, mas... correto, mais ou menos. Se olhar de cima, assim, fica melhor. É, se não olhou pra lá, se olhou pra cá... Olha só esse lado. Que lindo. Então, isso é a nossa cama. Estamos cortando em pedaços. Que, esse colchão veio, né, com o barco. Aham. E a gente comprou um outro. A gente tá usando isso pra fazer os estofados lá de fora. Agora estamos cortando... Medindo. Olha só, gente. Assim era o original. É, eu aspirei agora bem. Mas... Era desse jeito, olha. Quando construíram um barco, fizeram assim. Tá aqui. Agora a gente tem que esperar, porque ele demora um tempinho pra... Encher, né? Encher. Ficar o jeito certo. Porque ele vem a vácuo, então... Quanto tempo demora? Duas horas. Duas horinhas. Mas isso já parece bom. É espuma que precisa desencher. Vamos ter uma noite melhor hoje. Espero, deixa eu... Mas tem que esperar duas horas. Vai estragar o colchão. Arma, é verdade. Isso é bem melhor. Agora vai ficar tua marca assim. Ó, não aconteceu nada. Talvez tá pronto. Não, olha. Tá bem frouxo aqui. Ele fica bem mais... Cheio. Cheio. Acho que é isso aqui. Só esperar. Lindo. Gostei da luzinha. Vamos botar uma aqui, né? Que vento aval, meu amor. Gente... Tem uma tempestade vindo. E o vento tá bagual. Vai ser rápido. Eu olhei o tempo. O dia tá bem chuvoso. Chovendo, chovendo. A gente tá tentando fazer as coisas que precisa. Mas hoje vai ser coisa dentro do barco, eu acho. Oi, meu povo. Oi. A gente tá aqui guardando... O sol vem ou não. Hã? O sol vem ou não. O sol vem? Sim. Agora é chuva. Tá chovendo lá fora. Tá chovendo. Sim. Tá chovendo. Tá chovendo. Tu vai ajudar a gente a guardar as coisas aqui? Hein, meu amor? Tu vai nos ajudar a guardar as comidas? Porque vem. Pelo jeito não vamos ter ajuda hoje. Ah, fugiu. Ele quer ver a chuva. Mas enfim, olha só. A gente tá colocando ali agora. Tem bastante espaço aqui também. Coloquei ali macarrão, miojo. Agora eu tô colocando lá no cantinho. Feijão, arroz. O Benjamin tá colocando o nome em cima das latas. Porque fica assim ali, ó. Daí fica mais fácil pegar com o nome em cima, né? Muito esperto, hein? Obrigado. Tá botando em inglês ou português? Português. Ah. Eu ia botar em inglês, mas... Parece muita coisa, mas até que não é tanta coisa, né amor? Não, vamos precisar mais. A gente assim, não tem muita noção. Porque a gente sempre teve mercado perto, então a gente não sabe como é assim ficar longe de mercado. Claro que vai ter também, né? Lugar pra comprar coisas nas ilhas. E vai ter mercado lá, mas é muito mais caro, costuma ser. Então a gente queria ter um estoquezinho assim, né? Uhum. Mas... Não precisa mais. Então, a gente comprou essas coisas pra ver o que que tem de espaço aqui ainda pra guardar, né? Não adianta a gente se encher de coisa e não tem onde colocar. Né, filho? Né. Então a gente vai colocar todos os lugares possíveis e aí se sobrar espaço a gente compra mais algumas coisas. Mas acho que vai sobrar, né? Vai. Então ainda tem esse lado. Dá pra colocar duas camadas de... Lata. Depois também tem esse lado aqui, então... Então, gente, estamos aqui. Benjamin tá medindo pra gente fazer os fados que a gente ainda não fez. A gente tá resolvendo outras coisas. A gente conseguiu fazer a máquina de costura funcionar. Tá funcionando muito bem. Eu descobri porque ela não tava costurando, né, Benjamin? Uhum. Mereço um crédito. É que eu fiquei ali duas horas e meia tentando descobrir, conversando com a minha mãe que faz costura e afinal, quando eu tava colocando a linha dentro da agulha, ficava frouxo ali em cima e escapava cada vez a linha porque não tinha espaço suficiente. Então eu escapava em cima e daí eu ligava a máquina e ficava em bola. Gente, olha só. Aqui tem vários números aqui, né? Eu não sou nenhuma costureira profissional e nem Benjamin. Mas a gente tá aprendendo. Daí aqui, vocês podem ver, tem dois que é onde passa a linha aqui, né? No dois. Daí o três, que é pra erguer a linha. E o quatro, que aqui tem um ferrinho que tu engancha. E depois vai pra baixo. Aí só faltava enganchar aqui no quatro. E daí eu fiz em dois segundos, né, amor? E ele ficou ali duas horas, pobrezinho. Mas ele fez um trabalho maior. É, precisava ser lubrificado e minha mãe tava dizendo, ah, faz isso, faz aquilo, ali, aquilo, então... Mas, tipo, eles fizeram tudo, tudo, tudo e ela não funcionava, então só que tava estragada. E, gente, olha, tô organizando aqui. Isso aqui não fica empilhadinho, assim, muito bonito, mas pelo menos não fica bagunçado, assim, jogado os brinquedos, sabe? Daí a gente vai fazer a cortina pra colocar aqui. E as coisas estão indo, né? Temos só mais um dia. Gente, ficou maravilhosa a costura, só que foi do lado errado. A mãe dele tá no telefone aqui, ajudando ali. Ah! Então, como que estamos finalizando o nosso dia dentro de casa? Costurando. Então, eu tô cortando as peças aqui. A Gabriela tá costurando as almofadas e... As capas. As capas, é. Pros almofadas, mas é... O que estão fazendo? Teodoro tá assistindo desenho. Jenny, Pina, não dá pra ver. Ah, Pina tá ali, dormindo. Daqui a pouquinho o Teodoro vai tomar banho e vai dormir, né? Não, eu quero tomar banho. É? É. Então tá. Qual é o banheiro, meu amor? O grande. O banheiro grande? Qual que é o banheiro grande? Eu não vi dentro da casa, mas... É que aquele é o grande e esse aqui é o pequeno. É, esse aqui é o pequeno. E o grande é lá atrás. Faz isso aí, costureira. Posso? Profissa. Então, tá quase pronto. Uma... Capa. Capa. Então, Gabrieli costurou profissionalmente. Ah, profissionalmente. Sério? Tá ótimo. Tá ótimo. Daí a gente bota coisa. Só falta fazer o zíper ainda. O zíper vai do outro lado. Oi, tomou banho, meu amor? Vamos pentear o cabelo? Sim, eu botou minha roupa bastante. Tu botou tua roupa bastante. Sim. Sozinho? Sim. Que lindo. Então, tu viu o que a mamãe fez aqui? Mamãe e papai. Então, só falta fazer o zíper aqui. E daí... Já era um. É, por isso que a gente vai dividir, né? Um vai ser dois, na verdade. É. Vai ter dois de cada lado. Então, isso é um de quatro. Bom dia, gente. Hoje tá um dia tão lindo. Chuva foi embora. Sol. Ainda bem que a gente tem tanta coisa pra fazer lá fora. Agora vou estender roupa porque... Eu tinha estendido aqui dentro, mas não secaram a maioria. A Jenny já foi passear, né? E o Jenny, que bom dia. Pini e Teodoro ainda tão dormindo. Olha só, gente. Aqui onde a gente tá é assim. Aqui as minhas roupas estendidas. E daí aqui... É onde eles tiram os barcos d'água pra fazer os concertos. Agora no momento tem um com um ali pra erguer. E daí aqui a rua. E é assim. Agora tem um senhor ali embaixo. Que ele tá olhando o gerador. A gente vai ter que lixar o barco pra poder colocar os adesivos hoje. São dois aqui na frente e mais o grandão lá atrás. Também tem que terminar de pendurar aqui o alicerce pro bote. Só falta furar o deck. E daí tem que colocar uma proteção ali pra não entrar água. Então tem que fazer bem feita essa parte que a gente teve que deixar pra hoje. Porque ontem tava chovendo e não pode estar chovendo. Pro produto selar. Então... É. Então, gente. Tô fazendo o zíper aqui agora. E depois vamos colocar ele ali no resto da capa, né? Que tá prontinho. Olha só os cores, né? Mas vai ficar muito bom. Dentro não vai aparecer. A gente não tinha um negócio específico pra cortar isso aqui, né? Uma tesoura... Sei lá. Eles usam normalmente uma coisa que tem uma linha, assim. Mas a gente não tinha. A gente usou uma tesoura bem comum. Ficou assim. Mas vai dar tudo certo. Aí aqui eu tô costurando a mão. Que tem que costurar essas duas pontas aqui do zíper. E daí eu vou costurar aqui. E daí... Vai tá prontinho. Eu tô louca pra ver como é que vai ficar esse primeiro. Então, gente. Nosso último dia em Marathon. E tá chovendo. A gente tinha muita coisa pra fazer. Mas começou a chover e a gente tá tendo que fazer de qualquer jeito. A gente não entra ali com o bote. Porque choveu muito e encheu de água, né? Então ele tá tentando tirar a água. Porque senão afunda. E ele tá terminando de instalar ali o alicerce pré dele. E eu fiz essas duas almofadas aqui. Essa aqui eu fiz na máquina, né? Só que daí quebrou a agulha e não tinha outra. Então esse aqui eu fiz todinho a mão. Tem sim numa trabalheira. Porque é muita coisa pra costurar. E aí eu costurei tudo à mão. E aqui tem um zíper, olha. Enfim, tive que costurar tudo isso aqui. Mas agora falta dois pra esse lado. E mais um pra botar aqui atrás. Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje, mas eu vou continuar trabalhando e vamos ver. Então gente, tô agora fazendo uma comida pra nós. E aqui atrás tem roupas penduradas. Porque tá chovendo. Nos últimos dois dias só chove. Só chove. E a gente com tanta coisa pra fazer. Eu tive que estender as roupas aqui dentro. Eu tinha estendido lá fora, começa a chover. Molhou tudo de novo, que já estavam quase secas. E agora eu estendi aqui dentro. Olha, espero que seque. Já aconteceu outras vezes e secou, então acho que vai ser tranquilo. Então gente, o dingue, que é o bote, né. Os alicerces que a gente comprou, eles não são fortes suficientes. O cara que nos vendeu falou que eles aguentam 600 libras, que são 300 quilos. E pelo jeito o nosso bote pesa mais que 300 quilos. Coisa que a gente nunca imaginou na vida. Então a gente tá pensando em vender aquele e comprar um outro menor, inflável, que pesa bem menos e fica muito mais prático e mais fácil. Só que amanhã a gente tem que sair daqui porque o Benjamin tem as aulas dele quarta, quinta e sexta. E amanhã é terça e são umas 10 horas de viagem até lá. Então a gente tem que sair daqui amanhã porque as aulas já estão pagas e ele não pode perder a vaga. A gente precisa resolver essa questão do bote porque a gente precisa colocar a vela, né, instalar a vela, aquela que vai atrás. E pra isso a gente precisa tirar o bote dali, então não dá pra ficar ali. E essa cortina maravilhosa colada com fita do tecido que a gente tá fazendo os bancos, que o Benjamin só colou ali. Porque os caras que estavam arrumando o rigging, eles vêm bem cedo e Theodore tava dormindo ainda. E eles ficam passando aqui. Então o Benjamin colocou provisoriamente. Outra coisa, gente, o gerador, o cara que ia vir arrumar o gerador, ele não tinha tempo, não conseguiu vir. E ele tinha meio que nos encaixado, assim, mas ele não conseguiu vir. Como a gente precisa sair amanhã, né, então a gente vai ficar sem gerador aí por alguns dias. Provavelmente lá em Key West a gente vai pra uma marina, né, que eles têm cabo de luz e água, então a gente não precisa se preocupar com isso. Pra quem não entende muito assim, o gerador é o que nos dá luz sem precisar conectar o cabo, tipo, ele produz luz automaticamente, através do diesel. Mas ele usa bem pouquinho diesel e é, assim, super legal, super econômico. Só que tá com algum problema. Não é o barco, é o gerador. Que os antigos donos colocaram o gerador aqui. Justamente pra ter essa autossuficiência, né, de luz. Fora os painéis solares e tal. Então o gerador é uma baita ajuda, sabe, pra quando a gente não tá na marina. Só que como ele não teve tempo, a gente vai ter que ver se a gente encontra alguém pra olhar lá em Key West. Mas todo mundo que vem olhar o barco, todos que vieram aqui pra consertar alguma coisa, eles sempre elogiam e dizem Nossa, esse barco é muito forte, esse barco é super legal. Porque é um barco blue water, né, de cruzar o oceano, ele é muito forte. Então não é todo barco que é assim, então eles acham super legal e a gente fica bem feliz de saber que fez uma boa compra, né. Né, meu amor? Eu já me dei uma saídinha, acho que foi ele que chegou agora. Então é isso, gente. Ah, o encanamento foi resolvido, tudo resolvido, tá tudo funcionando, acho que eu tinha esquecido de contar pra vocês. As outras coisas aí a gente vai continuar fazendo, vou continuar costurando a mão, os almofados, porque aqui não tem nenhuma loja que venda a agulha da máquina. E daí lá em Key West a gente vai ver melhor as outras coisas, mas tudo certo e bora amanhã, grande dia, 10 horas de viagem até lá. A gente tá trabalhando muito, sabe? Muito pra deixar tudo pronto, arrumar, organizar e instalar as coisas que precisa. Então, por isso assim, nosso cansaço, que eu acho que a gente tá demonstrando, né, a cara de cansado. A gente acorda cedo e aí vai fazendo tudo que precisa ser feito. E ao mesmo tempo eu tô sempre gravando pra vocês também, pra atualizar vocês, deixar vocês por dentro. Então, a gente tá tentando fazer tudo meio junto, né, nesse período de preparação. Mas espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Tchau, 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 tchau. Gente, aqui embaixo eu deixei aberto, assim, pra ter mais espaço, que como a viagem é longa, provavelmente a gente vai descer pra cá também. E é isso, então, bora! Estamos aqui, minha gente, abrimos a vela pra dar uma ajudada na velocidade, né? Tá. Estamos chegando lá, dá pra ver os núcleos, terra à vista. Tchau, tchau.